Nós fizemos um esforço bastante grande, né? E eu tenho certeza que durante o primeiro turno, nós, as três candidatas mulheres, mostramos aos dez candidatos do outro campo, né? Que é possível construir uma relação respeitosa na diferença. Sabe, Dani, eu acho engraçado falar da divisão da esquerda, sendo que nós temos três candidaturas, quando no outro lado tem o prefeito, o vice-prefeito, o ex-prefeito, o ex-vice-prefeito e o secretário deles, né? Ou seja, quem tá dividido mesmo é o lado de lá. Nós, as mulheres candidatas, temos construído e mostrado que é possível fazer política com candidaturas diferentes, lamentavelmente, mas de forma respeitosa, debatendo os problemas da nossa cidade. E eu tenho certeza que qualquer uma de nós que estiver no segundo turno contará na primeira hora com o apoio das outras duas, porque nós sabemos que Porto Alegre precisa ser governada por aqueles que têm compromisso com a participação e com a inversão de prioridades, colocando as periferias dos mais pobres e as mulheres e homens trabalhadores em primeiro lugar.